Senhores senadores, eu quero começar registrando que esse projeto de lei complementar não trata de substituição tributária. Portanto, o que trata da substituição tributária é um outro projeto que nós já aprovamos e inserimos na Lei Complementar 147 de 2014. Esse projeto determina que quando o CONFAES, a Secretaria Fazendária de um determinado Estado, praticar a substituição tributária voltada para a micro e pequena empresa, a alíquota cheia, sem abatimento, para essas empresas é de 3,95%, que é a alíquota máxima do Simples Nacional. E por que nós fazemos isso? Porque o micro e o pequeno, normalmente, ele compra já do revendedor da própria praça. Ele não compra diretamente do fornecedor ou do industrial, com raríssimas exceções. Ele compra, o bodegueiro compra na esquina de uma estiva que fornece para ele. A pequena farmácia compra na própria praça. Portanto, a margem de lucro da micro e da pequena empresa é mínima. Segundo fator, em 2014, as empresas do lucro real e do lucro presumido tiveram uma receita fiscal negativa para a União. Enquanto que a micro e a pequena empresa, as empresas do Simples tiveram uma receita líquida fiscal de 14,2% sobre 2003. Isso bruto. E a receita corrente líquida fiscal dessas micros foi de 7,46%. Portanto, em 2014, a micro e a pequena empresa, que arrecada por esse sistema simplificado, que reduz custos e que, para ela, é fundamental estar em dia com o Tesouro Municipal, com o Tesouro Estadual, com o Tesouro Federal, ela está recolhendo os seus impostos. O melhor exemplo é que, em 2014, a receita fiscal bruta das empresas do Simples cresceu 14,2% e o crescimento líquido foi de 7,46%. Segundo fator, essas empresas, elas tiveram um saldo positivo de emprego nos últimos quatro anos de 3,7 milhões de empregos. Ou seja, o saldo que elas tinham em dezembro de 2010, comparando com o dezembro de 2014, subtraindo as emissões, o saldo líquido foi de quase 4 milhões de empregos novos. Enquanto que, as empresas fora do Simples tiveram um saldo negativo de quase 500 mil empregos nesse período. Portanto, a micro e a pequena empresa é quem efetivamente está gerando emprego no Brasil em face das suas características, em face da sua realidade. E essas micro e pequenas empresas pagam, em média, um salário, dois salários mínimos por trabalhador. É por isso que a massa salarial neste setor não tem tido uma presença tão significativa, porque eles praticam um salário muito baixo. E, de um modo geral, o primeiro emprego gerado é exatamente junto às micro e pequenas empresas. É por isso que este setor tem uma presença muito forte no seguro desemprego, porque o primeiro emprego está sendo gerado aqui. Por último, nós temos 9 milhões e 700 mil micro e pequenas empresas e empreendedores individuais formais no Brasil agora, em fevereiro de 2015. E 68% das 9 mil e 700 empresas têm receita bruta de até 180 mil reais. E é aqui em que nós estamos fazendo a maior malvadeza com essa substituição tributária, porque cobra do pequeno, na verdade, duas vezes. Como eles não têm condição de contratar um contador especializado, eles pagam o ICMS, eles pagam o Imposto Federal, eles pagam o ISS pela taxa cheia do Simples e pagam de novo na substituição tributária, porque eles não têm estrutura de fazer a subtração do seu faturamento mensal dos produtos que tiveram a substituição tributária. Portanto, o que nós estamos fazendo com esse projeto de lei do nosso senador Requião é exatamente fazer justiça tributária. Estamos assegurando àqueles que estão pagando rigorosamente em dia que 2014, que foi um ano muito difícil para a economia brasileira, eles tiveram, volto a dizer, um crescimento bruto na sua arrecadação fiscal de 14,2%, enquanto que as empresas, fora do Simples, tiveram resultado negativo e nós sabemos de que a situação dos estados não é tão fácil. E os estados, na sua ampla maioria, fizeram incentivo fiscal, ou seja, fizeram a política de compensação do ICMS para alguns setores da economia e agora tem que arrecadar mais e quer tirar exatamente quem menos tem daqueles que geram emprego e a estrutura que nós montamos aqui no Congresso Nacional, quero penalizá-los. Por isso, senhor presidente, aqueles que defendem o municipalismo, que defendem a micro e pequena empresa, que é a base dos nossos municípios, nós fazemos um apelo. Vamos fazer justiça. Não estamos pedindo isenção. Não estamos pedindo diminuição da carga tributária. Estamos simplesmente pedindo. Vamos cumprir o que essa Casa aprovou em 2006 com a Lei Complementar 123 e, em seguida, as suas alterações. Por isso, senhor presidente, eu peço voto sim para aqueles que acompanham a micro e a pequena empresa.